Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? É bem mais fácil falar da dor, é bem mais fácil que falar do amor Dá mais hipop, chama atenção, dos parceiros do mundão, né não? Meu vizinho vacilou, se entregou, não tive pena na sequência dependência Choro, algema, seu refúgio, o canto do banheiro Na porta gritaria, mãe civil, seis bombeiros Nessa hora realmente o que se faz mais ausente? Nessa hora o melhor, se livrar do presente E mirar no futuro pra se sentir mais seguro Procurar uma luz que clareia este escuro Na saída de casa começa o desafio Olhares que condenam inquisitores no cio Eu de cá do meu sobrado ganhando a cena Amizade é amizade, esquema é esquema Tava aqui em casa, ele quem pediu, quem quis Não fui oferecer, ele colocou o nariz Agora vou dizer, não tem o mínimo remorso Se ele fosse cabeça, podia até ser sócio Veja só o que eu consegui com o meu trabalho Casa, joias, conta corrente, carros, nacionais importados Todos caros, altos sapatos, casacos raros O que cansa é o entre sai constante Cliente que conversa e estressa bastante Futrica pergunta o que não deve, não aguarda Ali mesmo se serve Me apresento, sou comerciante Membro da comunidade atuante Homem que amarra dinheiro com barbante Sem receio, odeio o nome traficante Pega mal, parece mercado informal Me esforço pra ser um bom profissional Fornecedores, compradores com horário na agenda Amizade é amizade, esquema é esquema Consegui fugir da fome e sair da miséria Sem precisar usar um caderno, dez matérias E você com esse olhar estranho Pergunta o que que eu ganho, o que que eu ganho Prestígio, muita fama sobre a cama Mulher, dama, muitos trutas, muita grana Sai do pó, sai da lama Nunca pede, sempre ganha Sempre bate, nunca banha Ninguém chama pro combate, ameaça de estranha Seu nome corre trecho, na quebrada só respeito Até seus erros são acertos Mandou, falou, tá feito É pouco pra você Parar porque quer me convencer O que é que você tem pra oferecer Sou fruto aqui dessa terra O amor versus a guerra É bem mais fácil guardar rancor É bem mais fácil que dizer que perdoou Dá mais hipop, chama atenção Mas faz mal pro coração, né não? Esses dias numa festa na favela aqui em cima Uma dona me olhou com ódio tipo quem intima A moleca era linda Dormi e acordei com aquele olhar Bem cedinho subi o morro, fui me informar Uma convidada mora ali ao lado, vamos lá Chegando lá, aquele mesmo olhar Me apresentei, não disse uma palavra Sabe quando parece que você não agrada Mais que nada, a noite tem balada Várias baladas todas virando a madrugada Tem pra fumar, pra cheirar, nunca falta Tem quente, tem gelada Segurança, muita arma Mas aquela mulher não me saía da cabeça Vou lá na casa dela, aconteça o que aconteça Bate palmas, ela saiu Na sequência, só acredita quem viu Me tratou mal, me chamou de dito cujo Disse que não se renderia ao meu dinheiro sujo Que não estava nos seus planos Um homem que não viveria até os trinta anos Sem pausa, despejou toda a sua ira Perguntou-se algo, como eu respira Fúria no olhar, desprezo, palavras cortantes O pior adiante, me chamou de traficante Saí arrasado, quase bati o carro Bebida, bebida, cigarro, cigarro Eu? Apaixonado por uma moradora da favela? Não! Além de petulante, vendedora de panela? Que é isso? A gente constrói os castelos de areia E descobre os erros no frio da cadeia Até acreditava que fosse sujar e eu caí Mas calculava, tem acerto, eu pago pra sair Agora aqui, lençol fino, chão gelado Sem dentes com o rosto deformado Todo dolorido por fora e por dentro Aqui tortura tem o nome de depoimento Adivinha quem me visita? Fim de semana Quem eu amo sem ter levado pra cama? Quem? Domingo passado realizou meu desejo Nosso primeiro beijo Paguei o que devia pra justiça do homem Pro verdadeiro juiz Meu pecado foi ontem Uma geração de dependentes Foram meus clientes Presos, mortos, agonia pros parentes Lembrei na hora do meu antigo vizinho Sem contato, onze anos fora Mas sem o caminho Trêmulo Bate palma Entrei, tomei café Me emocionei com a humildade Morei anos aqui E nunca notei isso VGT anos aqui Eu era um morto vivo Demorei Mas perguntei pelo Fábio Internado numa casa de recuperação de drogados Só não desmoronei porque já estava preparado Diferente, agora me sinto culpado A semana toda passei agoniado Lá estava eu, madrugada de sábado O encontrei no jardim, aguando as plantas Ali mesmo tivemos uma conversa franca Ali mesmo ensopei minha camisa branca Me senti aliviado, tirei o nó da garganta A violência que uma atitude pesada gera Não sou mais ela entre a ganância e a capela Ah, o Fábio é gerente hoje na faca de panela Também é padrinho da minha filha mais nova, Gabriela Escapei, estou aqui só pra concluir Relatos como o meu são milhares aí Faço parte de uma história que nunca se encerra E até aqui O amor venceu a guerra O amor, o amor venceu a guerra Venceu a guerra O amor, o amor venceu a guerra Venceu a guerra O amor, o amor venceu a guerra Venceu a guerra O amor venceu a guerra Venceu a guerra O amor, venceu a guerra, venceu a guerra Venceu, venceu O amor, sempre venceu O amor, venceu a guerra, nasceu E quem ira dizer que não existe razão Como eu vou deixar você? Ele partiu E no seu lugar ficou vazio Me lembro, meio-dia nem se despediu Brigou, falou, sem pensar e saiu Fui melhor, nunca ouvi tão hostil Meu sobrio me disse que ouviu Ele perguntava, supletivo, pra que serviu Cinco anos desempregado, vivendo de pico É mais triste que o pênalti perdido do Zico Vou deixar essas ideias de lado Vida é vida, não é campeonato Mas na real, vou te confessar Pensei que ia voltar, cansei de esperar E em desespero eu andava em círculo E o natural veio de capítulo em capítulo Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu Sem água, comida, energia no breu Num sofrimento sem par Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar Por mim, consigo aguentar Mas minha mãe não consegue mais amamentar E me vem na mente meu pai como alcoólica Desperto da viagem com o neném sentido cólica E agora? O que faço eu? Promessa pra São Judas, tá deu? Eu? Eu vou na casa daquela dona da parabólica Tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica Quem sabe me ajuda ou conhece alguém Pra dar o remédio pra crise do neném Acho que ela não está E agora? Como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto Rindo de mim mesmo te dar gosto Vim resolver um E arrumei outro problema Pior, duas horas a pé Que sendo o lado bom é que vai dar pra refletir um pouco Ralei atrás de trampo esses dias feito louco Fui até em lugar que não era necessário Fui humilhado pelo empresário E do bolso gastei meu último troco Pra ouvir ele gritar até ficar rouco Sem qualificação não tem produtividade Primeiro grau é diploma de imbecilidade Segundo grau perdeu a validade Tem que ter faculdade Esses caras falando quase me arrasa Mas do jeito que dá sustento minha casa Não sei porque não respondi na mesma tonalidade Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade Que o requisito principal é honestidade Que chegaria a qualidade que tenho necessidade Esses caras financiado pelo pai Chama a segurança e grita sai Foi melhor eu ter me controlado Já pensou? Eu saí de lá algemado Mato minha mãe de desgosto Não quero ver minha velha tomando soro no posto É uma cita que a gente passa e que nunca imagina Só sei que necessidade não é sina Vou falar igual ao Zé Emprego eu escolho Chegando em casa vou botar os pés de molho Mas que nada amanhã tudo vai se resolver De novo o choro agudo do bebê E de novo a deprê bate A ficha cai Quando o pai se vai Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar Como eu vou deixar você Se eu te amo Do outro lado No outro extremo da cidade História inversa é realidade A de um pai que honrou sua paternidade E que criou seus filhos mesmo com adversidades Tempestades não faltaram na sua vida Trafegou o trafegou testando seu ego Calça suja, camisa furada e chinelo Trabalhava do vermelho ao amarelo Chocolates, frutas, água mineral A senhora apavorada avançou o sinal Sobe a bolsa de valores, vários pontos Sone a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos Todo dia uma batalha sem o fato gerador Não se encerra essa guerra oprimida e opressor Sai de casa antes do sol raiar Ninguém quer sair, ninguém escuta chegar A semana pra ele era sagrado Não ia pro farol, não lavava um carro Era dedicado a casa e auxílios Dever de casa, manter os moleques nos trilhos Cada um tinha uma obrigação Levantar, dobrar cobertas, nada de lixo no chão Ele se irritava profundamente Com pai que faz filho e nega lá na frente Com pai que não paga PA Com o argumento que a mãe irá gastar Com batom, com salão Fazendo compras sem precisão Altas desculpas pra não manter o compromisso Pra ele e os filhos não tem nada a ver com isso Pensou em se casar, mas arrumou ninguém Que tratasse seus filhos bem Da forma que ele realmente queria E fez um voto que viúvo continuaria Acredita que a educação é necessária Apresentou pra eles a biblioteca comunitária Que ficava bem perto da sua moradia Um lugar que sozinha a criançada ia Não deixava ouvir rap Mas observador Passou a prestar atenção nas letras E liberou Dizia sempre que a leitura Faz a pessoa mais inteligente Com cultura Foi vendo a criação dessas crianças Que passei novamente a ter esperanças Numa geração em que poucos acreditam E que muitos impedosamente criticam Isso me faz crer que o hip hop precisa dizer Que muito pai faz por merecer Que o filho contrai muita doença Com a sua ausência, sem sua presença Quero transmitir em primeira mão a notícia Que mais que repressão e polícia Toda geração precisa de incentivo se não cai É triste ver quando o pai se vai Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Todo respeito ao seu Genésio Gonçalves Batista Meu pai Um grande pai Pesquisa publicada, prova Preferencialmente preto Pobre Prostituta pra polícia aprender Pare Pense Por quê? Prossigo Pelas periferias praticam perversidades PMs Pelos palanques políticos prometem Prometem, pura palhaçada Proveito próprio Praias, programas, piscinas Palmas Pra periferia Pânico Palvorar Pá, pá, pá Primeira página Pressupado Pescoço, peito, pulmões perfurados Parece um pouco? Pedro Paulo Profissão pedreiro Passatempo predileto Bandeiro Preso portando pó Passou pelos piores pesadelos Presídios Porões Problemas pessoais Psicológicos Perdeu parceiros Passado Presente Pais Parentes Principais Pertensos PC Político privilegiado Preso Parecia piada Pagou propina Pro plantão policial Passou pela porta principal Posso parecer Psicopata Pivô pra perseguição Prevejo populares portando pistolas Produciando palavrões Promotores públicos pedindo prisões Pecado Pena Pesão perpétua Palavras pronunciadas Pelo poeta Irmão Pesaria fazenda Meu modo Meu modo Meu ponto De vista Papai, papai, papai Meu ponto De vista Pelo presente Pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses Preferimos Posição parcial poderá provocar Protestos Paralisações Piquetes Pressão popular Preocupados? Promovemos passeatas pacíficas Palestras Confletamos Passamos perseguições Perigos por praças, palcos Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios Proibido Policiais petulantes pressionavam Pancadas Pauladas Pontapés Pangarés pisoteando Postulavam prêmios Pura pilantragem Padres Pastores Promoveram processões pedindo piedade e paciência para a população Parábolas Profecias Prometiam pétalas Paraíso Predominou predador Paramos Pensamos profundamente Por que pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que presidente? Pra princesinha, patricinha, prestígio, patrocínios, progresso, patrimônios, propriedades, palacentes Porcelanas, pérolas, perfumes, plásticas, plumas, paiteia Por que prossegue? Suplevel predestinado Pranto Perfurações Pesam, expulseira pro pulso Piga, poeira, pedradas Pagar prestação por prestação Parceiros paralíticos, paratléticos, prostituição Personalidades públicas poderiam pressionar Permanecem paralisados Procedimento padrão Parabéns Peço permissão pra perguntar Por que pele preta, postura parda? Pô, pensador Pisou, pior, posou Pros playboy, pra plateia Peço postura, personalidade Pros parceiros, pras parceiras Presidente Palmares proclama Primeiro Presença popular permanente Proposta Pente por pente Pipoco por pipoco Paredão dos parasitas Patricinha Aqui a visão já não é tão bela Brasília é periferia Santa Maria é o nome dela Estupros, assaltos Fatos corriqueiros Desempregados Embriagam O dia inteiro A boca mais famosa É o puteiro Onde o que só rola Me desculpem Os roqueiros Os metaleiros É só rap Forró e samba Os verdadeiros Sons do gueto O divertimento São altas Donas chamadas Guadias Donas Que de alguém São filhas Mais uma vez Caímos na armadilha Primeiro mandamento Da cartilha Que diz Destrua o povo Começando Pela família No gama Fama é o drama Sensacionalista Jornais Revistas Segunda saia Próxima lista Pânico Na população Mas esqueceram A escolinha De futebol Do bezerrão Do samba No salão Que já é tradição E de repente Nem tudo anda mal Cursos de alfabetização No lixão No lixão Da estrutural Iniciativa não Governamental Água azul Céu azul Pacaembu Cruzeiro do sul Val Pedregal Cidade ocidental Na divisa do estado Cresce a passos lá Para os vários bairros Amontoados Nova esperança Boa vista Parque Andurinhas Alacados E não é só Parque Esperança Núcleo Residência E ADVO Isso sem falar No Parque Estrela Dalva Novo Gama No IP No Jardim Inga Em Corumbá Aqui Lembra o Paranuá As pessoas As ruas Sei lá Pode crer Mas só pra te lembrar Periferia é periferia Em qualquer lugar É só observar Baú sempre lotado Vida dura Cheia de sonhos Não importa Seja no Varjão Na Agrovila Baú e Santo Antônio Periferia Terce noite e dia Já se perdeu de vista Cidade Osfaia Queiroz Morro Santa Rita Parque Nágonos Beatriz Vargem Bonita Verdade seja dita Mãos ao alto É um assalto Ninguém é recebido Assim na Vila Planalto No Jardim Planalto Não conhecem Não frequentam Levantam suspeita Cheio de nota 10 Ponte alta Saia velha Jardins do Leiga E de repente O pessoal do sol nascente Nova Friburgo Novo Oriente Surpreende com ideias Inteligentes Detalhes surpreende A quem nunca Botou nenhuma fé na gente Santos Dumont Vila Gusmão Vamos em frente Cidade Jardins Mesquita Parque Mingone Abuso de autoridade Dos homens No Agreste Na Estância Apesar da distância É São quase 100 quilômetros Rodados Pra chegar no trabalho Nem sonhar em atraso Rotina do seu chão Desde criança Para bater o ponto No horário Brasília Periferia Brasília Periferia Brasília Periferia Brasília Periferia Prepare-se Pois daqui pra frente Vão ser fortes as cenas A quebra é o recanto Das emas Muita poeira Sobra decência Muita pobreza Estoura a violência Zilde e as crianças Que Deus os tenha E aí Japão E aí A gente aqui Se lembra? Num comício Prometiam a população Mundos e fundos Eu vi ali a rede globo Através de aliados e mundos Só faltava tela Cid Moreira e Chapeleia ao fundo E na real a área é considerada Ainda hoje Pelo elíptico do mundo Tá vendo ali ao lado? Claro É o riacho fundo É Minha casa evoluiu muito Anda lado a lado Com a Tele Brasília É onde tenho vários considerados Acampamento transformado em bairro Um povo que nasceu e conviveu junto Hoje vive separado O erro fatal Foi terem construído Suas casas Próxima aos varões do lago Juventude de atitude Deram ponto final Na falta de diversão Que era geral No forrozão do Vavá A parada da hora É só ser radical Iniciativa não governamental Daqui tô vendo luzes acesas É Samambaia Vários botecos abertos Várias escolas vazias Coisas inacreditáveis Acontecem A luz do dia Lá o vibrião da colera Seria epidemia Reduta eleitoral Bastante disputado Hoje dominado Por um infeliz Cujo nome se rima Não se diz Mas tem tudo Em Samambaia É ruim Mix mania Quando rola Rapaziada Curte até o fim Aos grupos Preza gente de atitude Gente honesta Que o poder ilude Com os fambi São mesquinha Brasília Periferia Também tem sua rocinha E muita gente Que pra ter o que comer Em casa Tem que pegar O que sobrou Pelo chão No verão da ceasa Eita Guatinga Coisa anda séria Brigas Tiros No cinti E no primavera O clima tá tenso Os bailes foram até suspensos Será reche entre gangues Será o maldito Miami Em todo show Derrambamento de sangue Da praça do relógio Vamos adivinhem pra onde Pegando sempre A direita Tá no areal Se a gente for em frente Tá na chapa Rau a L e a M Fazem divisa com a CI O centro de erradicação De invasões Criada no governo médio Se prepare-se Pois a área Não tem nada a ver Com a de Zeilândia CI pra quem não sabe É a Ceilândia Tô em casa Aqui os chegados Sempre respeitaram as cara No quarentão No Santana No primão Paradão No sol e água Bernardo Saião Altos bairros Blacks Se o riacho tem GOG Sei não já tem X E atitude Não para por aí Os 3S DX Sulu Sociedade Anonimar Dona Nadir E muitos outros Que não se tem aqui Mas lamento dizer Que é o B Não são o X da questão A saída Pro que ocorre No PNorte No Pesul Centoró Expansão Está na nossa união Basta um momento De reflexão Pra perceber Que o pessoal Do privê Dos setores OPQ Já já tá no C Sozinhos não vão se manter Saneamento básico Cadê? Em você A mudança Começa em cada um de nós Essa luta Não venceremos sós Em frente a décima quinta Dei asas à imaginação O povo viajando de avião Político corrupto Descendo pra papudo Engaiolado De camburão Isso depois de sentido E qual é? Passaram os dias No núcleo de custódia E na CBR Brasília Brasília Periferia Brasília Periferia Brasília Periferia Todo dia Tenho que estar Às três Em ponto No Cia Um campo de futebol A bola A molecada Brinca Rodeador São José E o Incra Que tal curtir Em Brasília É só quebrar Por Braslândia Sobradinho Passar por Panaltina Dar um T Na casa de uns Chegados No Vale do Amanhecer Troca ideia Com o pessoal Lá do Bombal Do Caberal Vida longa Talis Código penal O suficiente Para ver melhorias Mudança de clima Na Vila Araponga Rio Preto Vila Vicentina Buraco Fundonzeá Tabatinga Vila de Fátima Setor Sul O Garlande Onde os problemas Nunca foram tantos Mães chorando Irmão se matando Até quando? Gog Vamos nessa É só o tempo De me despedir Com um abraço A mestre Darma Saranti Vila Buritis Já tamo Na estrada Vamos falar então Do Rio Lá do Sansão Do Mutirão Do R9 Vila do Bode Um povo Sofrido Que espanha arte Exemplos Índio E lelei Dois engraxacos Realmente Eu tava Fim de roleta Por lá Mas infelizmente Não vai dar Marquei As 10 horas No Guará Onde tenho Muita gente Amiga Pode crer Garibbo Quarto Irmão da família Obrigado Dona Anísia Pai e mãe Da Maiara Minha filha Um beijo Pra vocês É tão bom Relembrar A igrejinha O cabe Os magrelos Os bira Criatividade Palavra chave Quem é das antigas Sabe Na fita Veio o cruzeiro Com o tempo Do bandiar Depois bateram Um rango Na fonte Do bom paladar Curtindo com sandrão E tanhão Ouvindo de fundo Batuque Que na madrugada Rolava No galpão Daruque A gandanga E o bambam Sempre tiveram De tempo bom Queen Fumaça No salão Soa o som Da giz e som Na metro Na divinéia Altos lazer Balanço Com a equipe Do Léo Até amanhecer Rap nacional Manda ideia Você decide Nascia entre nós A favela do Taíde Um grande irmão Casa grande Arniqueira Só frango Bernardo Saião Sobreviveu Nossa missão O que falta Na elite Na periferia Tem de sobra Solidariedade Humildade A toda hora O veabá da vida É a nossa escola E pode crer Disposição Temos de sobra Se não passamos Pela sua cidade Com certeza Ela estará Na próxima viagem Periferia Essa foi Nossa mensagem Brasília Periferia Brasília Periferia Brasília Periferia Brasília Periferia É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror Meu estilo Meus panos de guerra Comunidade do morro Que não se rende A lei Da selva Eu sou mais um Parceiro desse submundo Trazendo a tona Notícia Sousa por alguns segundos Falo do crime De um povo que sofre Enquanto nas mansões Da minoria Transbordam os cofres O burguês Discrimina Fala mal De mim De você Da sua mina Apoia A chacina Desmerece O artista O ativista Deturpa Entrevista Eu sou o plebeu Até cabeça E o apogeu No negro escravo Correu sangue Meu Meu ancestral Sofreu E o seu Raio político Eu sou a faca Que arranca sua pele A gaveta Gelado Radecão Do ML A CPI Da favela A luta do vinil Contra a alienação Da novela Eu sou um povo Então posso ser o que quero Eu sou o baixo salário O incendiário Ou a coice E o martelo Eu sou o barraco De madeira Criança Que chora por falta Da mamadeira O catador No final da feira O sequestrador Sem resgate O tumulto A discussão No debate O pitbull Que devora Era a atração Principal Do aqui e agora Eu sou o trator O rolo Compressor Eu luto Pela paz Em forma de terror Eu vi Pra mudar o clima O talento Na rima Sai da reta Maluca Eu vou passar por cima É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror Aí sistema Sou rap nacional Linha de frente Trema Minha mente Talvez algum humano Não entenda Será que algum Cientista desvenda Esse mistério Eu quero gentilmente Eu quero o raio X Do meu cérebro Eu quero saber Por que Eu penso diferente Quem morre no dia a dia Ladrão é gente Da gente o desespero O sonho O pesadelo O sangue O crime está no ar E você é mais um herdeiro Vou novamente me apresentar Sou revolucionário Sonora Forma de pensar Eu sou um pá Pelote A inscrição Pra receber o lote A bomba que explode Um batalhão inteiro A esperança O orgulho Do povo brasileiro O sangue frio Cipã O prato vazio O fato verídico A letra que acelera Seu batimento Cai de a cu A sede De injustiça O ladrão Que não deixa a pista Aquele que chega E aterroriza Nesse momento Eu sou constrangimento Eu sou o detento O mentiro Ao releto Eu sou o júri O réu O julgamento A absolvição O fim do seu tormento O ladrão Eu sou o povo Então Posso ser o que quero O verme Que corrói A madame No cemitério Até o osso Trabalhador Sem nenhum real No bolso Louco Normal Revolução mental É o terror Olhado em frente Eu sou o rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É, eu sei Não sou a Disneylândia Eu sou os becos As quebras escuras Da Ceilândia As ruas As famílias Sem o básico O fim dos fins De semana Trago cursos Eu sou favela Sou viela Gosto flagrante Japão Agora queimando ideia Eu sou a cartilha Que ensina o livro Que liberta Ou contamina o cadeado Aliado A corrente O analfabeto Que surpreende Trabalhador Sem emprego Cidadão Que levanta Todo dia cedo Eu sou um crime Em pessoa A saída Pro moleque Que era à toa Eu sou um fruto Descubra meu valor Meu real teor Eu sou um som Que apavora O planalto Um invasor Mãos ao alto Se reagir Você está contra a maioria Periferia Meu cumpadi É a maioria Se está do nosso lado Será um vencedor Mas se for adversário Ladrão Se liga na fita Com certeza Na virada Do novo mineiro Futuro dos tolos Eu aviso Porque serão Hora de terror É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror, é o terror Só os marginais, de medos criminais Poetas urbanos, missionários da paz Quem traz, no verso, compromisso com a favela Muito respeito e admiração por ela, vem comigo Quem é? Sangue bom, destemido Trabalhador, senhora de idade, que procura abrigo Te digo, te digo, só quem é, vem comigo Perigo, é se desiludir, ser depressivo Ao vivo, profissão, perigo É viver sinistro, pra não morrer, é ter que correr Polícia, versus violência, é o crime Notícia, realidade triste, não é filme A Bíblia nos ensina que Deus purifica a alma Tenho fé, preciso me livrar do trauma Das vezes, que fiquei sem fala, só remorso Das vezes, que um empresário me chamou de sócio Do boy, que me ignora e me aplaude Sem personalidade, capital é fraude Ganância, pra cada óbito, um veneno Dinheiro sujo, é gás lacrimogênio É bang, bang Rata, tata, entre as gangues Miséria, degradação, escorre sangue No meu poema, a narração é suburbana Problema, América Latina vive um drama na lama Crianças brincam de superman As vezes ninguém ama, Deus é mais amém Largados, abandonados, jogado as taças Meninos de rua, assassinados, alguém é que a taça Rapaz, sai da frente do trator que atropela Na base, na capela Taja preta, nada de receita médica Taja preta, venda sob prescrição periféria Bem, bem, político maldito vai também Também tem, pra quem desacredita digo amém Vai além, a mente humana sem paradeiro Um salve, América Latina e seus guerreiros Bem, bem, político maldito vai também Também tem, pra quem desacredita digo amém Vai além, a mente humana sem paradeiro Um salve, América Latina e seus guerreiros Atenção, atenção, convocação geral Atenção, atenção, quem é mil grau Atenção, atenção, revolucionários em ação Atenção, atenção, vou testar munição Só quem é de lá sabe o que é que acontece Direto do centro do Brasil, do epicentro Onde o covil se reúne há tempos Distribuindo amarguras, torturas Eis que surgem novos ventos Não é loucura Sobrevivente das armadilhas de Brasília Brindado, forjado nas ruas da periferia Diplomado nos becos da selvageria Embalado pelos sonhos de justiça um dia Eu sou riacho, candanga, calma, cada quebrado um pouco Quem não é, sentiu seis vezes o poder do soco Sangue de Angola, negro por herança A fome do Nordeste não matou essa criança O sistema beija de novo a lona Mesmo destino do põe que tenta ser daqui Quando a Tarja Preta Viver no queto violento, Tarja Preta Mão na cabeça e documento A bula da favela mostra contraindicação Cuidados, precaução com a conservação Princípio ativo, composição de cada elemento A ação esperada do medicamento Tarja Preta Mantenha o alcance das crianças Tarja Preta Avisos para sua segurança Tarja Preta Marca registrada, só balanço Tarja Preta Salvando vidas há dez anos A UTI em vinil Resistiu, está aí Como um assunto que insiste em existir Aborta, aborta, aborta logo esse projeto Essas palavras eu ouvia direto Fui mais forte que a desconfiança Selei um compromisso com a aliança Eu sou Cria parida de mãe nordestina Ser hip-hop e carinho com a forma que rima Bem, bem, político maldito vai também Também tem Pra quem desacredita digo amém Vai além, a mente humana sem paradeiro Um salve, América Latina e seus guerreiros Bem, bem, político maldito vai também Também tem Pra quem desacredita digo amém Vai além, a mente humana sem paradeiro Um salve, América Latina e seus guerreiros A palavra que define o estilo da favela Contagia, contamina quem tá dentro dela O efeito é forte, o efeito é forte O efeito é forte, o efeito é forte A palavra que define o estilo da favela Contagia, contamina quem tá dentro dela O efeito é forte, o efeito é forte O efeito é forte, o efeito é forte Caribenhos, mexicanos, guatemaltecos Cubanos, hondureños, jamaicanos Salvadoreños, chilenos, colombianos Costa-riquenhos, panameños, alto-riquenhos Nicaragüenses, guianeses, uruguaios Paraguaios, equatorianos, venezuelanos Argentinos, peruanos, bolivianos Ei, todos manos América Latina, até lá vitória sempre Sempre Já curti no quarentão, no city, no pandeá Boate, amigos, vagalume ou lugar Nostalgia, camargo, salões lotados É bom considerar e ser considerado Prometi, o som tá aí, quatro anos depois Brasília, periferia, parte 2 Rap nacional, é coisa séria E a periferia de Brasília Ganhou ideia, identidade Com gente humilde, onde o cardápio não varia Do feijão com arroz Riacho fundo e sobradinho, são agora um e dois Deu no Jornal Nacional, quebra, quebra na estrutural Ação policial sem vaselina, sem creme E só de ver de longe a farda de um PM E a criança de colo não se controla, treme Também os caras não são nada ingênuos Cacetetes, cães, bombas de gás lacrimogênio Nesses momentos, por mais que eu me sócio Eu não consigo ver Diferença entre os governos do passado e o que tá aí Ontem, cadáver e sormão Hoje, meu sonho, um sorvete carregado em pleno sol Mas nem tudo é negativo A bolsa escola foi um atrativo Pro lado de cá Vi muito moleque voltar a estudar Reprovação de Zabá Noventa e oito E os boca suja tão por aí Super afoitos Tapar nas costas Adesivos nos carros Eu não me amarro nessa ideia Insisto E me invisto Gog 33 Idade de Cristo Em casa tá calor Tá um forno Eu vou quebrar pro entorno Mas Roger, fecho a roupa leve No Vitor, no Guilherme Desliga logo essa TV Que eu já sei Que E paro a pá de boy da Micaré Quatro dias de hordia Diversão, salvageria Luto nas famílias O resultado tá aí Pode crer E o sistema tenta esconder Pra burguesia Lucro Hipop Centro turístico forte Pra periferia Dias em que foi premeditada a morte Tô com o meu celular Alô, Cog E aí, velho Onde é que você tá? Em frente ao engar Ah, tá bom Vou desligar Senão a conta fica cara Tá ligado? Mas chega logo Que a carne já tá quase assada E a rapaziada Animada Tem parada Que quem chega na frente resolve Mais a frente Um acidente Envolvendo o Fusca 69 Do outro lado A aglomeração do povo Não sei Um avô Vua escânia Deu dez minutos Tô chegando Com os feridos A Lusiana Choro das crianças Desânimo dos velhos Correria Dos médicos Das enfermeiras Saúde Versão brasileira Mas quem tá bem Quem tá aqui Quem tá lá fora De qualquer forma O sistema explora Deu meia hora Tô chegando No meu compromisso Coincidência ou não Tão curtindo O meu novo disco Rapaziada Do Parque Santa Fé Vila Guará Jardim Luzília Jardim Marília Guaíra Crianças correria Agora felizmente de alegria Completa o clima O refrão de Brasília Periferia Brasília A nossa periferia Brasília 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 A nossa periferia Meus olhos enchem d'água Relembro as recepções De Guarulhos, Itapê e Uberaba Em coro público Levando o nome das quebradas Água azul, céu azul, patrimônio Cruzeiro do sul, flá, o pedregal Antes desconhecidas Hoje reconhecidas Batizaram a nenê Com o nome da minha filha Legal, Pileira, Cachoeirinha Pipiripau A favela do Haiti É logo ali Setor Veredas Caúba e Parque Araguari Futuro bom é o que a senhora Quer pro seu menino São Bernardo Já ó Parque Marcelino Parque São Judas Tadeu Vem na memória A promessa ao santo Que salvou um amigo meu Autógrafo Na agenda de uma fã Santa Rita Paquetá Itapuã De onde a gente olha A torre Vila Jofre Manda seu aviso Um sorriso Estrela da alva De um a dez As igrejas disputam Seus fiéis Cotidiano Setor Maravilha Aquele de São Caetano Não faz um ano Que várias quebradas Nasceram E teimosas cresceram Desafiando os Roris Os Brais Famílias tradicionais Pra mim José e Marias Valem muito mais A Playboisada Se destrói nas drogas Nos Pegas Setor Norte Setor Sul Mandu Jardim Viegas Fumau Ninguém no posto Policial Parece irônico Fila imensa No posto telefônico Setor Aeroporto Barrolândia Serrinha descoberto Esperança de progresso Satisfação por um veto Dona Aparecida Já disse pro marido Várias vezes Só no caixão Sai dos três poderes Sua mãe não deixa por nada Seu quartinho no parque esplanada Lá ela cria suas plantas Deus e as crianças Leva a vida que sempre quis Francol, Buracão, Marajoaro, Buarama Diz Vila Ianguera, Vila de Mas e X Brasília, Brasília Brasília, a nossa periferia Brasília, Brasília Brasília, a nossa periferia Brasília, Brasília Brasília, Brasília Brasília, a nossa periferia Brasília, Brasília Brasília, a nossa periferia Braslândia, Taguatinga Ceilândia Samambaia Recanto Bambam Candanga Sobradinho Planaltina Gama Santa Maria Ocidental Parque da Barragem Paranuá Areal Guará Cruzeiro São Sebastião Santo Antônio Mestre das Armas Varjão Brasília, a periferia Parte 2 Satisfação em escrever Vários dias Várias noites Só não posso dizer Esta é A última canção Que eu faço Pra você Pode crer, rapaziada Várias noites 1, 2, 1, 2, ai, ninguém se mexe É o crime, o som batendo forte nos falante É o crime, ser consciente na voz arrogante Amante, das causas, das canções que me comovem Do rap, do gueto, dos pretos que promovem O crime, do raciocínio lógico pro bem O crime, da identidade própria também Não sou refém, sou rolo compressor Sou GOG, o gladiador Tomar valor na questão da postura Tomar valor pra quem suporta a vida dura Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero Corra atrás, sempre mais, não espero Meu nome, meu retrato estampado nas camisas Jamais foram relacionados ao mundinho da brisa Frizam, as frases de um poeta contundente Reprisam, rap nacional constantemente Na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz Ranjam os dentes, masoquistas intelectuais Quer mais, canto mais e o que o playboy odeia Quer mais, não multiplico o pão na santa ceia Mas é o crime, viver sobre pressão da repressão É o crime, saber que não é filme esse mundão Brutalidade é o pior do supercine Representar as quebradas do Brasil é o crime Na disposição É o crime De churi na mão É o crime Na disposição É o crime De churi na mão É o crime Buscar sabedoria no poema fortalece Sou alucinante até rejuvenesce Rezo a prece Que leva ao coração já quase morto A alegria e alguns momentos de puro conforto Por mais que eu fale citando momentos do dia a dia Muitos ainda preferem viver na orgia Quem diria? Três letras que já dizem tudo Quem diria? Que o vinil do GOK é um escudo absurdo Pra quem não sabe, o limite da potência ficou surdo Ergueu no máximo Paciência Sou remédio Que abala a estrutura Eu sou remédio Sem mistério Meus filhos, minha mulher, meu império Protesto Justiça lenta, cega, surdo e muda Manifesto Nota 10 pro mano que estuda Criminosos da comunicação Minha família segue a trilha Só louco consciente na guerrilha No combate A febre criminosa Eu sou receita Me respeita Meu verso, minha canção, minha seita Credo Hipocrisia Sistema nojento Prego Sem medo Na auto-pensamento Que reflete O imenso poder das palavras Que pra burguesia São malditas e macabras Brutalidade é o pior do supercine Representa as quebradas do Brasil Esse é meu crime Na disposição É o crime Que chure na mão É o crime Na disposição É o crime Que chure na mão É o crime Então reflita Sobre seus conceitos Então reflita Sobre seus direitos Então reflita Vem jogar no nosso time Então repita Mensagem positiva É o crime Na disposição Que chure na mão 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 Ninguém se mexe Se mexe Do fundão da Ceilândia Mais precisamente Da expansão do setor Onde tiros Tiras pó Misturados dão Um problema só É de onde vem Seu irmão Japão Acreditando que a mente É a mais forte a munição Reféns da miséria Não Essa sina Pro meu povo não Então Injustiça irá Meu sangue Meu sangue sobe Dia a dia Esse jogo não Há quem não jogue Tino Blackman No mix Toca discos Completando o time Meu chegado God Acionaram de novo O gatilho E o barulho O ouvido Deixou um pai Sem seu filho Ou um filho Sem pai A ordem dos fatores Aqui tanto faz Matemática Na prática Subtração Feita de forma Trágica Onde a divisão É o resultado E adição São os problemas Multiplicados Conduzindo Um ao cemitério Outro ao submundo Minha voz é forte sincera Minha casa Minha quebra considerada Riacho fundo Toque chega aí Sou da CI E eu riacho fundo Enfim Todos da periferia juntos Moleque Eu disse juntos É sério Todas as noites Quando acordo Olho o telhado do barraco E junto as orações Que faço Imagino se o futuro Fosse hoje Seria complicado Muito complicado Minha mulher Na beira do fogão Só cansaço Meu filho Um moleque Sem espaço Eu a um passo Do fracasso Com o salário Que se colocado No papel Ladrão Maldaria Sexta base Caiu Aluguel Causa repris Tudo isso É uma cadeia Uma grande teia Prepara a fuga Sou meu próprio Carcereiro E a chave Minha conduta Caneta e papel Na mão Saiu rascunho O raciocínio Comanda meu punho Cenas fortes Sem cortes Sou testemunho A matemática Na prática É só de cá Reduzi o meu povo A um zero A esquerda Mais nada Uma equação Complicada Onde a igualdade É desprezada A seguir cenas Que nada tem a ver Com fome de fadas Seu pai faxineiro Lava banheiros Salário Mais gorjetas De terceiros De quebra faz um bico Revendendo jogos Feitos numa lotérica Sua mãe com mais de 60 Ainda trabalha de doméstica E assim Se completa a renda Da família Dois salários Mais gorjetas Bico Aposentadoria Somando tudo Dá a certeza De lutar Por melhores dias É Sua velha Andá cansada A perna inchada Cheia de varizes Que dificultam A circulação sanguínea Um braço forte Lava Passa Há mais de 15 anos Sem carteira assinada Alegria da criançada Cozinha Que é uma maravilha Na casa do patrão Ela é a dona Maria Até hoje esquecem o nome dela E Maria É como eles chamam A maioria Uma velha Que traz do coração Duas feridas Um filho aprontão E uma filha Trabalhando em um puteiro De quinta categoria Periferia É periferia Relatos dramáticos Desfechos trágicos Meios violentos Os mais usados E o tão sonhado 100% longe De ser atingido Traduzindo Eu disse traduzindo Ontem pipocaram Seu vizinho Pouparam sua mãe Cena digna de cinema Desafio Sua lógica O corpo ali Sua velha Sem poder reagir Parecia querer Desistir Mas filhos Netos a fizeram Prosseguir Já disse Vou repetir Cara Acorda Olha nosso povo aqui Nessa UTI Louco pra sobreviver Precisando de você Cadê você Só bebe Fuma Injeta Não conversa Qualquer ingrisinha Aperta Apertou Jogou Fechou Pra você Tudo certo A vida do outro Na sua mão Um objeto E aí Mude o seu conceito Do que é ser esperto Eram três peitos de favela Nessa porra Agora quatro Se liga Malandro Não sou pesado Eram três peitos de favela Meu cumpade Agora quatro Eram três peitos Meu cumpade De favela Agora quatro Se liga Malandro Não sou pesado Eram três peitos De favela Nessa porra Agora quatro Eram três peitos De favela Nessa porra Agora quatro Se liga Véi Nesse Se sou pesado Eram três peitos De favela Meu cumpade Agora quatro Eram três peitos De favela Nessa porra Agora quatro Se liga Malandro Não sou pesado Eram três peitos De favela Meu cumpade Agora quatro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que me pertence, o sistema é a bomba espadil, só que o preto aqui é a listofia em vinil. Revolucionários no Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Revolucionários no Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Vá Brasil, vá Brasil! Vá Brasil! Novamente ele chegou, com inspiração. Pesquisa publicada, prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossegue. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. P.M.s. Pelos palanques políticos, prometem, prometem. Pura palhaçada, proveito próprio. Praias, programas, piscinas, paus. Pra periferia, pânico, pólvora, pá, pá, pá. Primeira página. Presupado. Pescoço, peito, pulmões perfurados. Pareço pouco. Pedro Paulo. Profissão, pedreiro. Passatempo, prejilato. Bandeiro, parceiro. Preso, portão do pau, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu, parceiro. Passado, presente. Pais, parentes. Principais, pertences. P.C. Político privilegiado, preso, parecia piada. Parecia piada. Parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Passou a parecer psicopata. Pivou pra perseguição. Prefeição populares, portando pistolas. Pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pegado. Pena. Prisão perpétua. Palavras pronunciadas. Pelo poeta periferia. Pelo presente pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, mesmos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Preferimos. Posição parcial poderá provocar protestos, paralizações, piquetes, pressão popular. Preocupados. Promovimos passear nas pacíficas. Palestras. Pancoedamos. Passamos perseguições. Passamos perseguições. Perigos por braços. Palcos. Protestávamos porque privados aeroportos. Pedágios. Proibido. Policiais percolantes pressionavam. Pancadas. Pauladas. Pontapés. Pancarés. Crisoteando. Postulavam prêmios. Pura filotragem. Padres. Pastores. Promovendo processões. Pedindo piedade e paciência com a população. Parábolas. Profecias. Prometiam pétalos para o raiz. O predomino predador. Paramos. Pensamos profundamente. Por que pode pesa plástico? Papel. Papelão. Pelo pingado. Pela passagem. Pelo pão. Por que promoveram pragas. Peste pelo país. Por que presidente? Por que? Predominou predador. Por que? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.